Oi gente, tudo bem? Hoje eu gravo um vlog pra vocês de como funciona por trás das câmeras de um dance cover. Já estou de banho tomado, meu cabelo tá bem arrepiado, então tá uma merda, até arrumar vai ficar assim mesmo. A primeira coisa que eu faço é colocar e carregar os equipamentos, o estabilizador, a câmera, enfim, e também organizar a roupa que eu vou fazer os vídeos. Já tá tudo certo, não gravei essa parte, mas depois eu mostro pra vocês. E agora eu vou fazer a maquiagem e arrumar meu cabelo. Então, bora lá! A maquiagem está pronta. Na verdade só falta o batom, mas o batom eu vou passar por último, né? Agora eu vou arrumar meu cabelo, vou alisar ele, vou tentar dar um jeito nele que tá feio, né? Bem feio, mas enfim. E depois vou mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi pra gravar. Agora que eu tô com o cabelo pronto e com a maquiagem pronta, antes de me trocar, eu venho pra sala, que é onde eu gravo. Gravo aqui atrás. Pra arrumar, tirar toda essa zona aqui pra gravar. E quem me ajuda? Meu amor! Que é a terceira vez que a gente grava esse vídeo, porque ela tem vergonha de dizer oi. Tá tudo uma zona. Mas enfim, a gente tira todo o sofá, coloca na cozinha, tira aqueles negócios lá do canto, arruma aqui tudo, empurra tudo pro canto, pra sobrar espaço pra gravar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E me organizar também, preciso me arrumar pra ficar bonita pra gravar pra vocês. Mas esse é o meu lugarzinho. Me gravo na minha sala mesmo. Tem bastante espaço, então eu fico mais tranquila. O ruim é ter que gravar de salto no laminado. Mas a gente se acostuma. Então agora eu vou lá me arrumar pra gente poder começar a gravar já. Eu vou usar esses shorts Nossa blusinha, eu adoro esse detalhe Vai ficar diferente, né? E eu vou usar essa blusinha aqui Também tem um detalhe diferente atrás E o mais legal é que dá pra colocar o dedo dentro Que tem umas partes que a lisa desliza Que aqui na luminada não desliza Então isso daqui vai facilitar muito a minha vida E como a blusa é um pouco mais decotada Eu vou colocar um top por cima Por cima não Por baixo Pra não ficar muito à vista Vou usar a minha bota Eu amo essa bota É assim, tipo, um ano e meio que eu tô pensando Um ano e meio também acho que é demais Um ano que eu tô pensando em gravar essa música Mas eu nunca criei coragem Tipo, eu comprei a bota Já tava tudo certo Eu aprendi a coreografiar um ano atrás E eu simplesmente decidi que não era boa pra gravar Então, né? Não que eu me ache boa ainda hoje em dia Mas a gente tenta O importante é você confiar Às vezes falta confiança Mas o importante é você confiar Então agora estou, como eu falei, tô nervosa Mas estou confiando em mim Então eu acho que vai sair um vídeo bem legal Bem diferente do que eu tô acostumada Ele é sensual Mas eu digo os passos Eles são mais complexos Então exigem muito mais Muito mais concentração É isso Vamos lá Vou colocar essas roupas Vou gravar tiktok Então me sigam no tiktok É Vivi Costa É o mesmo arroba do insta Só sem underline Vou deixar aqui embaixo Pra ficar mais fácil pra vocês E enfim Vamos lá então Eu gostei bastante Tô me gostando Fiquei pronta Mas antes de colocar a bota Eu vou alongar Agora eu venho com a minha câmera Aqui tem algumas luzes improvisadas Porque eu não tenho softbox Então meu pai fez aquilo pra mim Improviso Funciona então Isso que importa Eu venho com a câmera E agora eu arrumo ela Pra não desfocar durante a gravação E também não estourar A luz Porque tem vídeos meus que estourou E foi difícil arrumar É que é difícil mexer nesse tripé Porque ele é bem antigo Então não sei É muito estranho Ele é muito ruim E assim Eu Ah, eu vou conversar assim mesmo Eu não organizo mais os takes Que eu gravo Antigamente eu tinha um caderninho Organizava todos os takes Hoje em dia eu vou mais na sorte Então vocês vão acompanhar A loucura Que vai ser algo Tipo Deu uma louca Vou fazer Então Eu vou tentar Graver um pouquinho Aqui na minha cabeça Alguns takes No chão Com a câmera reta Parada no tripé Uns dois takes No mínimo Se eu não errar nada E depois Eu vou chamar A minha namorada Pra me ajudar A gravar com O estabilizador Que deve ficar algo mais Parecido com o vídeo original Não digo parecido Porque a gente não é profissional Mas a gente vai tentar Se aproximar mais Do vídeo original Tá muito pra lá Me empolver o final E agora vai de novo Eu vou pro terceiro take agora Sinto que não está bom o suficiente Estou começando a ficar Um pouco decepcionada Mas faz parte Vamos de novo Tô ensopada Meu cabelo Meu cabelo já está destruído E a gente ainda Nem começou direito Então agora eu vou Eu gravei uns quatro takes Daqui com o tripé Não estou tão satisfeita Então agora eu vou Gravar com o estabilizador Pra ver se Melhora um pouco A situação E eu vou me arrumar de novo Porque está Feio o negócio Agora Esqueci de colocar gravantes Mas meu lozão Está me ajudando agora Fiquei um pouco mais empolgada Porque simplesmente Invoquei a Lisa Espero que tenha ficado legal Espero que vocês gostem Então Agora eu espero Que seja o último take Vamos na fé Que vai ser o último take Já estou bem cansada Minhas pernas já doem Mas Fiquei um pouco mais Fiquei um pouco mais Eu vou deixar vocês aqui Pra vocês acompanharem Música Música E aí E aí E aí O vídeo tá quase bom Falta mais uma cena Uma cena de zoom Porque esses dois últimos vídeos que a gente fez Não ficou bom, nenhum ficou bom Porque eu tô ruim Então Vou tentar gravar de novo essa última cena Tô deirazinha no chão Porque tô morta Tô muito cansada Nossa, isso que eu não gravei tantos tapes Mas essa coreografia é uma coreografia Que exige muito, então Aí como eu fiquei nervosa Eu tava ansiosa Não tava saindo nada Tava um negócio meio robotizado, sabe E isso que eu assisti Vários dance covers Várias vezes Pra tentar Entender o que eu tava fazendo Porque foi uma coreografia muito difícil de aprender Então Aí eu tava precisando desistir Porque eu sou dessas, né Me cobrei demais Então A gente não chega à perfeição, né Agora eu vou editar meu TikTok Me sigam no TikTok Vou deixar aqui embaixo pra vocês E Depois Vou organizar de novo a sala Vou verificar como ficou os vídeos E eu vou editar Vou descansar um pouquinho mais E depois eu volto pra conversar com vocês Agora vem a parte da edição Primeiro eu seleciono os vídeos que ficaram melhores Aí eu coloco todos no editor de vídeo Eu uso o Sony Vegas Até então E vou começar a editar E ainda tem vlog pra editar Que é o que eu estou fazendo com vocês agora Estou conversando com vocês Então Eu vou deixar vocês aqui um pouquinho Pra vocês verem como funciona o processo Tá bom? Os vídeos estão escolhidos Vou tentar Eu vou tentar mostrar pra vocês Como vai funcionar o processo Vou tentar gravar a tela do computador Se eu não conseguir Eu gravo alguns takes E coloco aqui também Mas Agora vamos para a melhor parte A edição Tomara que fique legal Se não fica Vou ficar muito atchada Agora vai ser um Um longo processo Realizei a edição do vídeo A edição no caso Fazer os cortes Falta ainda a luz Falta Enfim Falta algumas coisas Até ficar pronto E agora eu estou fazendo a comparação Pra ver se está Se está Está igual o da Lisa Igual o que está Porque Meu Deus Impressão Mas Está bem parecido Vou mostrar pra vocês Um pedaço Oi gente Já se passaram Alguns dias Já postei o vídeo Deu boa Não precisei duvidar tanto de mim Não sei porque eu duvido de mim Sou muito boa no que eu faço Ficou muito boa a edição Ficou muito bom o vídeo Vão lá conferir o vídeo Que está Show de bola E basicamente É isso É assim que funciona Por trás das câmeras De um dance cover Não é fácil Mas Vale a pena no final É isso gente Espero que vocês tenham gostado Vão me seguir no Instagram e TikTok Vou deixar aqui embaixo E vão ver meu vídeo novo também Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau